Aula de cidadania, moral e ética, sequência do conteúdo, exercício físico e alimentação. Falamos na última aula de ética sobre a importância do nosso corpo estar sempre em movimento, praticando algum exercício, qualquer exercício, desde que você esteja se movimentando, se mexendo, seja numa brincadeira, numa dança, uma caminhada leve e outra, tem que estar aliado a uma boa alimentação, porque se você não se alimenta bem, você não está cuidando do seu corpo, porque a sua morada tem que estar, ó, o corpo tem que estar ok para você conseguir estudar, você se alimentando bem, praticando exercícios, você vai ter disposição para estudar, vai estar com a mente legal, tranquila, interfere em tudo, uma má alimentação. Lá na página 66, está falando assim, na número 3, ilustre essa frase. Qual que é a frase? Está falando assim, é nosso dever cuidar do nosso corpo, é o que eu falei, é a nossa morada, a nossa casinha, nosso corpo. Então, se eu não cuido bem da minha casa, eu vou estar morando, vivendo num ambiente limpo? Não. Então, eu tenho que cuidar bem do meu corpo. Como? Hábitos de higiene, né, você tem que cuidar muito bem. Quando vai tomar o seu banho, capricha no cabelinho, na hora de lavar o cabelo, lavar aqui, lavar as suas partes íntimas, você tem que caprichar na higiene do seu corpo e também, por fora, né, cuidar por fora. Quando você vai cuidar por dentro, gente, cuidado com as besteiras. A gente come mesmo bastante besteira, principalmente quando a gente está na rua. Tem muita coisa, né, muitos alimentos estão ali fáceis, de fácil acesso, já está prontinho, é só pegar. Só que ele não é saudável, como aquele alimento de origem artesanal, que é aquele que a gente falou no início das aulas, assim, de quarentena, que a importância dos alimentos artesanais é fundamental. Eles não são adicionados conservantes e corantes, são naturais, fazem muito bem a saúde. Passa bem longe aí dos alimentos, né, comprados em supermercado. A frase é, é nosso dever cuidar do nosso corpo, porque se você não cuida do seu corpo, quem vai cuidar pra você? Ninguém, né, começa por você. Fazendo um lindo desenho, colando uma reportagem ou figuras. Você vai pegar o que você tem em casa, livros. Ah, eu não tenho livros pra recortar pro jornais. Também não, que jornal realmente é ruim pra ter essas imagens. Não tem nada disso, nem livro, nem jornal. Pega desenha. Ilustre. Como você deve cuidar do seu corpo? Como que eu cuido do meu corpo? Você se alimenta bem? Você pratica alguma atividade física? Você vai ilustrar pra mim, tá? Para refletir aqui no finalzinho, fala assim, o direito de todo cidadão à saúde é elementar e precisa ser respeitado, pois um cidadão saudável pode instruir-se, ir à escola e lutar para fazer valer todos os seus direitos. Então, é o que eu falei, se a gente não estiver saudável, a gente não tem nem força pra lutar pelos nossos direitos. Número 4, na 67. Atenção, é importante fazer um lanche entre as refeições principais. As frutas são boas opções para o lanche. Que lanche é esse, pronto, entre as refeições principais? Quais são as três? As refeições principais são três. Café da manhã, gente. Acordou? Faça um mega café da manhã. Tome um mega café da manhã. Isso aí, ó, é o combustível que vai te dar força, energia pro dia todo. Aí você vai ficar até a hora do almoço sem pão, lanchinho intermediário. É, a gente não aguenta, né? Eu mesma não aguento. Entre de manhãzinha, quando você tomou seu café ao almoço, lá pelas nove, coma uma fruta ou tome um iogurte, alguma coisa leve, mas que te sacie, deixe você assim, que não te deixe com fome até o horário do almoço. Então, tem que ter. Aí tá, você almoçou. Vai ficar até a janta sem nada? Não, você tem que fazer um lanche bem reforçado também. Deu aquela fome entre o lanche, o almoço, mas você almoçou 11 horas e vai lanchar lá pelas quatro? Você não precisa esperar o lanche, porque você tá demorando, você tá com fome. Coma uma fruta. Esses são os lanches intermediários. Aí aqui tá perguntando, as frutas são boas opções para o lanche. Quais frutas você gosta? Duas linhas, gente. Pode citar à vontade, que igual a Prô falou, tem duas linhas, é pra responder, tá? Nosso corpo necessita de atividade física? Sim. Quais? Responda. Você exercita seu corpo diariamente, todos os dias? Sim ou não? Se sim, como? Eu acho que alguém deve fazer alguma coisa. Pratica algum esporte? Gente, coloque pra mim aqui. Qual esporte? Aí a letra abaixo tem aí um show preguiça, né? Uma ilustração da menininha se exercitando até em casa. A maioria não vai à academia devido ao nosso isolamento, né? Que nós estamos passando. A maioria tá se exercitando em casa. E você sabe que tem inúmeras maneiras. Assim como a Prô já passou em alguns vídeos de educação física. Então, você vai desenhar pra mim ou fazer a colagem, responder. E você vai fazer um videozinho pra mim falando como você se exercita em casa. Como você se exercita em casa. Então, esse vídeo de ética já é ética e educação física juntos, tá? Porque o nosso conteúdo aqui é interdisciplinar. O que é o conteúdo interdisciplinar? É quando eu trabalho duas disciplinas em uma só. Eu tô trabalhando com vocês ética. E agora, entrei na educação física e em ética. Então, não vai ter o vídeo de educação física, tá? Você vai fazer um vídeo. Vai falar assim, Prô, eu agora estou gravando o vídeo, né? Interdisciplinar. Que eu ensinei muito essa palavrinha no início do ano. Trabalhando ética e educação física. Vocês vão abrir o vídeo falando assim, Prô, vou gravar agora o vídeo trabalhando ética e educação física. Sobre a importância do exercício, né? Nesse momento de quarentena. O que você faz na sua casa? Você se alonga? O que você faz? Como você faz? Você vai mostrar pra mim, filmar e mandar o videozinho sendo de educação física. De ética, a atividade aqui que a Prô falou pra vocês, tá? 66 e 67 e mandar a foto para mim, tá bom?